Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo, até o fim Sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar Sem parar, sem parar, sem vacilar Sem temer, sem chorar Eu preciso de você, você precisa de mim Nós precisamos de Cristo, até o fim Sem cessar, sem parar, sem vacilar Sem temer, sem chorar Sem parar, sem vacilar Sem temer, sem chorar Música Autoridade de poder Música 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 Música